Salve salve rapaziada, mais um vídeo pro canal moleque Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês um aplicativo muito top que eu uso ele já há muito tempo É o Rocter Player Esse aí galera, vai direitinho aqui, só digitar aí Aplicativo que é muito top gente Como eu já uso ele, aí já tá baixado Eu vou fazer só o seguinte galera, eu vou só abrir ele e vou ensinar vocês a configurar ele pra deixar tudo certinho O meu já tá baixado aqui, já tá instalado e atualizado Esse aqui, eu vou só abrir, clicar em abrir ele Essa música aqui eu vou deixar pra reproduzir ela E vou fazer agora as configurações primárias O jeito que ele vai vir, eu acho que ele vai vir fora das partes né galera Ou já vai iniciar logo Eu vou deixar aqui já Já vou colocar na música aqui e tal Beleza, já coloquei aqui Aí só vem aqui em configurações Nos três pontinhos, configuração Configurações de áudio Foco do áudio Essas três funções, elas vem desabilitado Aí eu coloquei aqui, eu programei tudo certinho pra ficar do meu jeito Pousar em chamadas de telefônicas Que tu não vai querer que eu fique tocando a música Enquanto tu tá falando com a pessoa Voltar após as chamadas telefônicas Marcado A principal gente Isso aqui ó Ignorar outros aplicativos É esse aí Vai tá desmarcado Vocês vai e marca Aí se tiver marcado esse aqui Você desmarca ele Aí ok Já tá Funcionando Aí Tá tudo certinho Vou colocar pra reproduzir agora Mas só que tem um detalhe gente Esse gravador de tela meu Ele não permite gravar a voz no WhatsApp Ele pausa Não envia Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar o áudio aqui no WhatsApp meu E vou pausar a tela pra mandar Aí quando eu voltar eu vou reproduzir o áudio pro vocês Eu vou clicar É uma conta De publicidade Começa a gravar agora Só que ele não vai mandar aqui ó Ele apaga Agora eu vou pausar aqui o vídeo E vou mandar Pronto galera Eu já gravei o áudio E já mandei Tô mandando A internet tá ruim e tal Mas só que eu olho Tô usando os dados móveis aqui Já achou Vou entrar aqui na minha conta Já sabe Vou pausar aqui pra vocês Tá vendo aí Então galera É isso É esse vídeo aí Quem não é inscrito Tá E mostrar pra vocês É esse aplicativo aqui Top demais Vou deixar ele na descrição do vídeo O link pra download dele Já direto do Play Store Então falou galera